Olá meninas, como tem um monte de menina querendo saber, tô de luva, olha que chique, vou explicar porque minha voz tá horrível por causa do soft, eu não aguento esse pelinho, minha garganta fica muito seca e a minha mão fica muito seca, eu não vou tirar a luva, eu vou gravar metidamente de luva porque se eu tirar eu vou perder, é a única e ela já tá meio rasgando e eu ainda tenho um monte de roupinhas pra fazer tudo de puxa, tá bom, larga isso pro lado, o assunto não é esse, a sainha, deixa eu apagar isso aqui pra ver, se vai atrapalhar, isto, a sainha de tudo, então vamos lá viajar na imaginação, a Fran tá fazendo pra menininha de dois anos, então vamos fazer de quanto que ela foi lá e comprou, cinco metros, né, de tule esse aqui pra menininha de cinco anos, tá bom, cinco metros, a extensão aqui ó, cinco metros de tule eu não sei quanto que ele tem aqui de altura, é um e sei lá quanto, acho que é um, não sei, não lembro, não lembro cinco metros de tule, ela tem aqui ó, aqui ó, tem cinco metros de tule, o que que ela vai fazer? ela vai medir a altura da sainha da criança, costuma aqui ó, já dá três o que que a gente faz? divide, olha pra você ver, no comprimento, na extensão do tecido todo ela vai dividir, olha isso aqui ó, em três partes, isso é que eu disse ela vai fazer três sainhas, olha esse aqui, tô explicando porque as meninas tão chamando e tão pedindo socorro, me explica o que que é isso, né, aqui ficou errado é lógico que ela vai dobrar igualzinho, né, isso aqui é meu tule meio duro esse tule aqui, tadinho, tá meio duro, então tá bom, olha, o que que ela fez? tava aqui os cinco metros, não tava? inteirinho, dobrou em três partes provavelmente deve dar o que, trinta, não sei, centímetros o tanto que der da sainha, né, aí o que que ela vai fazer? ela precisa de, ela vai ter três sainhas aqui ó, uma e tem essas duas que tá emendada, o que que ela quiser? se ela quiser pode pôr um alfinetinho, né, nesse meu tule massinho aqui colocou o alfinetinho pra não sair de lugar, pode pôr um, dois, sei lá ela abre no chão, abre na mesa, os cinco metros aí ela vai dividir aqui, ó, entendeu? aqui ela vai dividir, vai imaginando aí, viu gente? vai viajando na imaginação cheio de alfinetinho, né, tudo alfinetado aqui ai, tudo alfinetado aqui então ela tem uma sainha, duas sainhas três sainhas de tule de cinco metros de roda pra ela ficar bem farta a sainha o que que eu faço? eu gosto de fazer assim como esse aqui, ó, que tá aqui tá vendo? ele vai ficar soltinho nós precisamos o que? de prender ele, não é? então, eu tiro aqui, solto aqui um pouco tem gente, deixa eu só te explicar que eu já vi gente fazendo assim eu, dá pra fazer também, eu particularmente não gosto muito não você vem aqui, ó, você vai passar a costura do cos aqui, ó entendeu? ó, costurando, costurando, costurando a costura do cos não sei qual o elástico que você vai usar um centímetro e meio, dois centímetros aqui, aqui que vai ficar o transidinho da saia não é isso? só que aqui, ó, como nós temos três uma, duas, três essa tá soltinha, ela passou a costura aqui atrás, é lógico, vai ficar sobrando esse beiradinho tem gente que vem cá e corta eu acho, eu já tenho uma outra dica pra isso o que que eu faço? ela tá aqui, não costurei ainda só tá com alfinete, eu solto vou soltando os alfinetes devagar eu viro assim, ó tá vendo? essa parte que tá soltinha eu coloco ela aqui pra dentro, olha olha o que que eu faço isso no tule, né, gente? não é na folha de aquato aí, olha, fiz ela ficou embutidinha aqui pra dentro e não tem que cortar aqui nem nada, tá vendo? ela ficou embutida aqui dentro ela está aqui dentro aqui, ó a outra parte aqui, ela não tá aqui dentro pronto o que que você vai vir fazendo aqui, olha o trem não é complicado é um trem fácil demais o negócio é só entender ele aqui, ó fez isso tá aqui, se você quiser pode pôr o alfinetinho vem cá, costura tudo fazendo o seu cos um centímetro e meio, dois então aqui, costura certinho, tá vendo? aqui, por dentro aqui você vai passar o seu elásticozinho da saia então, vamos fazer de conta tá costurado, não tá? foi lá, costurou pega mais aqui vamos ver se vai dar pra explicar acho que vai dar né? nesse pano ai, nesse pano maciozinho entendeu? costurou, não costurou? olha aqui, ó, tá aqui três partinhos de saia o cos já tá prontinho tá costurado, né? aqui, ó costuradinho, ó tá vendo? tô dobrando aqui mas não precisa fazer isso não só porque eu preciso de marcar o papel pra vocês entenderem quando tá costurado então nós temos uma duas três sainhas de túlio, né? de cinco metros cada um o que que vai fazer? vai ter que pôr você vai ter que pôr a fita de cetim, não é? então vamos achar uma fita de cetim no improviso aqui tá bom? essa aqui mesmo aqui, ó só que você vai usar aquela fita larga bonitona e tal o que que eu faço, gente? outro truque você vai pregar em duas partes pra ela ficar bem armadinha mais bonitinha esse aqui vai ser meio que o forro o que vai dar o volumezinho lá na saia você vai pregar eu prego deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço eu prego do lado do avesso olha aqui cinco metros de túlio cinco metros de fita você prega mais na beirada pegando as duas sainhas tá vendo? tá dando pra ver? acho que tá pegando as duas sainhas tá vendo? vai fazer assim vai pregar as duas sainhas vamos fazer assim pra entender direitinho passou costura costurou aqui, né? pregou bem pregadinho olha aqui tudo pregadinho, tá? passa uma costura bem aqui nessa beiradinha aqui, gente, olha bem aqui, né? na beiradinha você passou a costura aqui passou a costura aqui olha passou a costura aqui não passou? tem uma costurinha só aqui o que que você vai fazer aqui? você vira ela aqui, ó ela já tá pregada na parte de baixo você vira ela pro lado direito da saia vem com uma costura bem bonitinha e pega aqui aí ela já vai tá pregadinha então vamos pôr mais um alfinete porque você acabou de fazer a costura bem bonitinha não foi isso? olha aqui, ó tá vendo? a fita de cetim tá pregada a sua sainha tá praticamente pronta porque o coso já tá aqui tá? aí pronto a de baixo, né? como você dobrou e virou a de baixo obrigatoriamente ela vai ficar um pouquinho maior tem gente que só vem aqui e corta eu não gosto aí o que que eu faço? né? isso é o jeito meu, gente mas nada a ver com fazer outro jeito eu venho aqui dou uma bainhazinha ou então até ponho uma rendinha isso depende do preço que você vai cobrar também né? uma linha de anzol qualquer coisa aqui, ó tá vendo? na sainha de baixo pra ela ficar com acabamento bem bonitinho e não ficar aparecendo tá vendo? ela já não tá aparecendo mais tá vendo? isso aqui, ó o que que você vai fazer? você vai passar o elástico ela vai ficar toda franzidinha bonitinha você emenda né? cortou lá emenda pelo lado aqui emenda só que sim passou o elástico aqui você vai medir a cintura da criança lá o tanto franziu pregou o elástico aqui pregou o elástico aqui com a sainha é ruim de eu conseguir franzir esse trem aqui, né? é muito macio meu túlio então, olha franziu ou não franziu? tudo olha que lindo a minha sainha de túlio franziu você vai emendar aqui ó emendou aqui ó costurinha aqui emendou passou o acabamento bonitinho não emenda até chegar aqui não gosta aliás, se você quiser se você já tem o tamanho certinho da cintura da criança você pode emendar tudo emendou tudo fechou tudo aqui você dá seu acabamento passa um overlock ou faz uma costura francesa do jeito que você faz então vai imaginar na sainha já tá emendada todinha toda repolhuda o que você vai fazer? é você vai ficar bordando o coso dela encher de pérola encher de sei lá o que tem gente que vem põe fita aqui no coso põe isso é assim que eu faço gostaram da ideia? que linda espero ter ajudado tá bom? aí qualquer dúvida me pergunta que linda tinta tinta